E aí, eu falei, pô, tô chegando, tô perto. Aí eu fui pedir conta do meu trabalho. Assim, eu não recomendo ninguém. Foi o que eu fiz também, cara. Eu também não recomendo, não. Porque no finalzinho lá, o dinheiro acabou que eu tinha juntado. Aconteceu com você também? Eu falei, vou só estudar, mas chegou lá, não deu só pra estudar. Aí eu tive que arrumar um emprego ali, trabalhei. Eu tinha um apartamento lá, só que assim, eu tava com muito endividado ali e tal. Então, eu tinha um apartamento em Goiânia, eu vendi. Vendeu apartamento. Pra manter as coisas ali e tal. Eu comprei um carrinho, fui trabalhar de Uber. E, pô, passei um tempinho ali com a corda no pescoço. Trabalhou de Uber em Goiânia? Em Brasília. Em Brasília. E quando eu pedi conta, eu fui pra Brasília. Você mudou pra Brasília? Isso, porque lá tinha a mãe da minha filha, morava lá e tal. Então, ela podia cuidar da minha filha, a gente trabalhar e tal. E aí, eu falei, pô, ali eu trabalhei um ano de Uber. E depois eu consegui um emprego numa empresa de... E mesmo assim, estudando. Estudando. Eu trabalhava num lugar que desse pra me conciliar com os estudos. Entendi. E aí, eu trabalhei um ano numa empresa de instalar internet, instalar fibra ótica ali. E aí, é o que você fala, você sai do ar-condicionado... E vai pra área, né? Pra rua. E vai pra rua. Subi poste lá, no sol quente, não tinha essa. Com comitante com Uber ou não? Não, aí eu saí do Uber. Até porque ali dava um dinheirinho bacana pra me manter. E essa parte foi uma das partes mais sugadas, assim, né? E querendo ou não, o serviço do braçal na rua é cansativo. É, cansativo. E chega e ia estudar ainda. Chegava em casa e ia estudar. E ia papirar. Você estudava antes do trabalho ou depois? Depois. Depois, né? Geralmente saía cedo e eu gostava de estudar no final da tarde ali. Saía mais cedo. Porque tem gente que não tem tempo, sabe? Aí fica me questionando no Instagram, na arroba Luciano Matos 19. Ah, Luciano, eu não tenho tempo. Trabalho o dia todo. Tal. Cara, eu dou duas opções. Ou você estuda antes de ir para o trabalho. Agora depende. Você sai muito cedo, principalmente quem mora em cidade grande. Sai cedo demais, aí complica. Ou você estuda depois do trabalho. Por exemplo, quando eu estava no exército brasileiro, eu fiquei quatro anos lá em Barreiras. O horário que eu estudava. Na hora do almoço. Então, o tempo você vai correr atrás. Sim. Depois que saía do quartel, entre o período de ir para a faculdade, que saiu para o quartel ali. Até mesmo depois da faculdade. Para concurso, né? Por quê? Porque meu foco era concurso. Meu foco era passar por causa da estabilidade que você falou aí. Então, o tempo você vai correr atrás. Então, o tempo você vai correr atrás. Então, o tempo você vai correr atrás. Então, o tempo você vai correr atrás.